Você tem uma checklist com as coisas que tem que fazer todo dia? Como isso funciona? Tem duas ferramentas que eu olho todos os dias. A minha agenda, eu uso a agenda do Google para isso. E uma lista de fazeres, eu uso o Todoist para isso. Como que funciona? Essas duas ferramentas têm funções diferentes. A agenda tem tudo aquilo que eu tenho que fazer num dia ou em horário específico. Então, horário específico são aquelas coisas que comumente a gente já usa na agenda. Por exemplo, essa live aqui está às 8 horas. Eu tenho uma consulta médica 13h30, tenho uma reunião às 15 horas e outra reunião às 17. Então, tem essa parte. E tem a parte de cima dela, que eu marco o compromisso como o dia inteiro. Aí ele fica na parte de cima, sem um horário atrelado. Que são apenas lembretes de coisas a fazer hoje. Que eu tenho que fazer ao longo do dia, não importa o horário. Quando tem algo que eu tenho que fazer hoje, não pode ser nem adiantado, nem postergado, etc. Eu coloco nesse período. É claro que depende de uma reavaliação quando tem um volume muito grande, como no caso, como eu fiz hoje. Então, isso é o que entra na agenda. Agora, você pode fazer um planejamento semanal, para você também planejar algumas atividades que você queira fazer em determinados dias. E aí, no correr da semana, você vai vendo se dá ou não dá. Para você diferenciar essas atividades, aquelas que você já tem agendadas, eu sugiro você colocar numa cor diferente. Como, por exemplo, um cinza. Desse modo, se você precisar reagendar, eu vou direto naquilo que está cinza, porque eu sei que eu posso mudar. Isso é a agenda. Nos intervalos da agenda, ou seja, quando eu estou no intervalo entre um compromisso e outro, eu vou para a minha lista de afazeres, que está no Todoist. Por que essa lista de afazeres existe? Justamente para não sobrecarregar a agenda. Então, tudo que não se encaixa nesses critérios que eu te falei da agenda, vai para a lista de afazeres. Lá na lista de afazeres, você vai ter várias categorias de coisas. Então, você pode ter sua rotina diária com ações recorrentes. Você pode ter ações relacionadas a projetos, ações pontuais. Seus objetivos, projetos em andamento. Projetos que não estão em andamento. Lista de compras, checklists. Enfim, você pode ter de tudo lá. E claro, as ferramentas, como por exemplo o Todoist, assim como qualquer outra ferramenta de gerenciamento de listas, elas têm vários recursos. Um desses recursos é você poder atribuir um prazo para cada tarefa. Não é porque o recurso existe que, obrigatoriamente, você tem que colocar um prazo em cada tarefa. A minha boa prática, que eu uso, é colocar o prazo apenas quando for um prazo real mesmo. Então, tipo, eu tenho que fazer até tal dia tal coisa. Só que no dia a dia, à medida que você vai se adiantando, se organizando, você vai conseguindo adiantar atividades. Você não precisa esperar chegar no dia que elas vencem para você fazer. Se elas chegaram no dia que vencem, como no caso eu tenho várias aqui que vencem hoje, eu tenho que fazer hoje, obrigatoriamente. Ou então, renegociar se envolver outras pessoas. Porque eu posso falar assim, ah, eu tenho que entregar o texto, sei lá, para a minha professora amanhã. É o meu prazo, amanhã. Se eu perceber que eu realmente não vou conseguir, não vou, não vai dar, eu posso escrever para ela com o máximo de antecedência possível e falar assim, professora, realmente eu não vou conseguir, sinto muito, posso te entregar na sexta, por exemplo? Você já sugere uma proposta. E ela vai falar, não, Thaís, não dá. Aí você vai fazer uma escolha, né? Que é, tipo assim, ou você faz o que você consegue fazer, que é entregar na sexta, e ignora a resposta da professora, ou você vira à noite fazendo, entendeu? Cada um com as suas escolhas. O ideal é que não seja nenhum nem outro. O ideal é que com o tempo você consiga se organizar e se planejar para esse tipo de coisa não acontecer, e é o que vai acontecer à medida que você vai se organizando. Por isso que é tão importante você atribuir o uso certo para as ferramentas. Todos os dias, quando eu acesso a minha lista de afazeres no Todoist, eu faço uma revisão dela, para garantir que ela esteja atualizada. O que é atualizada? Às vezes você tem coisa lá que já venceu, que você nem tem interesse em fazer mais. Então tem que ser um lugar confiável que você olha e sabe que tudo que você tem para fazer está ali, tá bom? Então você fica nesse jogo entre agenda e lista de afazeres. Eu gosto, com boa prática, de terminar tudo que está na agenda, assim, nessa parte de cima, que eu posso fazer em qualquer horário. Eu gosto de terminar isso antes da hora do almoço. Se eu terminar isso de manhã, eu já dou meu dia como pago, de verdade. Porque aí, ao longo do dia, eu vou fazendo as outras coisas que estão na lista de afazeres. Então eu vou uma coisa de cada vez, sempre me perguntando qual é a próxima coisa mais importante. Porque essa mentalidade me ajuda a sempre trabalhar naquilo que foi prioridade. Legenda Adriana Zanotto